Olá, este é um vídeo tutorial da plataforma do 12º Conep. Neste vídeo, vamos falar sobre a construção do artigo e inserção das referências. A quarta aba do módulo de submissão é para a construção do artigo em si, e é dividida em 11 itens, sendo 10 de preenchimento obrigatório e 1 opcional, que é o estado da técnica. Este item é opcional porque é específico para determinadas áreas. Para a elaboração do documento, o autor terá duas opções, digitar o texto todo na plataforma ou utilizar um editor de sua preferência, e copiar e colar o texto na Urupemba. Apesar da plataforma realizar o salvamento automático, sugerimos utilizar um editor de texto externo, visto que não contamos ainda com um corretor de texto automático. As normas de submissão do evento definem o número mínimo e máximo de páginas do artigo. No Conep, estamos utilizando o mínimo de 7 e o máximo de 10 páginas, incluindo as referências. Cada item tem a sua própria caixa de texto, onde deve ser inserido o seu conteúdo. Automaticamente, o que estiver no editor de texto será exibido na tela de visualização, localizada ao lado direito. Lembramos que não é necessário se preocupar com a formatação de fonte e espaçamento. A plataforma Urupemba fará isso automaticamente. O procedimento de inserção é o mesmo para todos os itens, que tem uma breve explicação do que se espera em cada uma das divisões. Tutoriais específicos para inserção de tabelas, imagens, figuras, quadros, gráficos, fórmulas, funções e citações diretas estão disponíveis na plataforma. Prosseguiremos para as referências. A aba Referências é a mais simples do módulo de submissão. Clique em Adicionar referência, selecione o tipo de referência que deseja inserir e preencha os dados necessários. Destacamos que aqueles que estão em negrito e vermelho são obrigatórios. Por fim, clique em Adicionar e a sua referência já está pronta, no formato correto. Legenda Adriana Zanotto